Repare neste homem que entra calmamente no banco. Ele coloca alguma coisa na bancada e já olha em direção ao comparsa de azul, que está em frente ao caixa eletrônico, acompanhando uma terceira pessoa. Em seguida, disfarça. Ele passa a mão na cabeça, tenta ganhar tempo. Ele só está ali para dar cobertura a um sequestro relâmpago. O homem de preto é a vítima. Está sendo obrigado pelo criminoso de azul a sacar o dinheiro da própria conta. O parceiro que vigia o saque fica o tempo todo dentro da agência, sem fazer nenhuma transação. Ele aparentemente não tinha medo de levantar suspeitas. Mas foram estes flagrantes que ajudaram a polícia a identificar a dupla. Segundo a polícia, Wilson Pérez, filho de 58 anos, estava foragido da cadeia pública de Riolândia, no norte do Paraná. E o filho dele, Wilson Pérez Neto, de 38 anos, foi preso em flagrante, enquanto mantinha mais uma vítima refém dentro do carro. Os dois agiam sempre da mesma forma. Depois de escolhidas, as vítimas eram encapuzadas e colocadas no banco de trás ou até no porta-malas do veículo. Enquanto isso, os criminosos escolhiam os lugares onde fariam os saques e as compras com os cartões roubados. E aí E aí